Esse jacaré é level 15, aquele ali é de level 8 Aí, vamo lá Vem, vem Ai, caraca, pô, tô de cara com o outro Vamo lá, vamo lá É isso aí, galera Salve, salve, galera, aqui é o Rosa Bem-vindos a mais um vídeo De Man Eater, galera Onde a gente vai continuar aqui Exatamente de onde a gente parou Certo Esse jogo aqui, que é, pra quem não sabe, um survival Onde você controla um tubarão Na verdade, um filhote de tubarão, né A nossa mamãe morreu, vocês viram lá no outro vídeo Eles mataram a gente E a gente saiu de dentro dela, era filhote Era um filhotinho, ela tava grávida A mamãe de tubarão, por isso que ela tava brava E aí nasceu esse pituquinho aqui, ó Que é nóis, certo O nome do nosso tubarão é o Dentinho, galera Certo Diga um oi para o Dentinho Oi, pessoal Eu sou no Dentinho E eu prometo comer muita gente, viu Sou muito esfomeado Vamo lá, Dentinho A sardinha, né Tá, esse aqui Caraca, mano Que que é isso? Calma aí Não, não, não Volta, volta, volta Você tá louco Volta dentro da água Tá maluco Tem que ver onde que a gente vai aqui Pra gente conseguir chegar ali, ó Ali, ó, a missão Deixa eu submergir Não, não, não é volta aqui, né Vê se não tem nenhum outro Que que é aquilo ali Outro perigo aqui, galera Tá cheio de bicho aqui, viu Tá cheio de outros tubarões Que que é isso? Mal planejamento Lembre-se Ao planejar um cemitério Tente evitar áreas costeiras de alto risco Ponto de referência Os turistas adoram ponto de referência Encontre todos eles pra ganhar recompensa Deixa eu ver aqui Cara, eu tô começando a se acostumar com o jogo ainda, viu, galera Eu tô apanhando um pouco Porque é muita coisa, velho Ó, do berço à gruta Jambalaya Encontre a gruta Faltic Bayou Conclua o Faltic Bayou Controle populacional Conclua Conclua, conclua Chega ao estágio de crescimento adolescente Ai, que delícia Eu vou virar um adolescentezinho Tá bom, então Ó, garupa Garupa Venha cá, garupa Venha Porque eu sou um predatório Sou muito feroz Eu sou Olha, tem um prédio ali, velho Tem uns cristais ali também Tá, isso aqui é mundo aberto Tá ligado, galera Então, ó Temos um mundo inteiro pra nós Certo Nossa, cara A gente vai Será que tem teleporte aqui também? Tem É Poxa, o mundo é grande demais, velho O tamanho disso aí Meu Deus Se bem que a gente pode dar uma acelerada aqui, né Eu sei, galera Que aqui nesse lugar aqui O dono do pedaço É um alligator, galera Será que a gente vai encontrar ele? O dono do pedaço aqui é um alligator Todas as áreas tem boss e tal Esse jogo é muito bom, viu, galera Muito complexo Ele tá vendendo lá na Epic Store 70 reais, se eu não me engano, tá É um jogo que não é muito caro E é muito bom E ele é open world mesmo, tá ligado? Bolatão A gente pode sair e fazer as missões aí Por enquanto a gente tá meio preso ainda no jogo, né Que isso? Dá choque isso? Pegue todas as placas veiculares Olha, o que que é isso? Sonar avançado Só aqui o tubarão pode descobrir o milagre do amor próprio Eita lasqueira O que que é isso? Ah Filhote Ah, eu tenho uma coisa Ah, eu tenho uma Um ponto Tem que pôr no órgão Equipe-se com a sua evolução de sonar Sonar avançado, tá bom Os nutrientes são recursos obtidos a consumir fauna selvagem e humanos Destrua barcos, cumpre missões Os nutrientes aumentam o nível e melhoram as suas evoluções All right As evoluções são mutações que concedem poderes incríveis Como a armadura óssea, gláudula, venenosa e órgãos bioelétricos Que? Você recebe evolução e ganha um ranking infame Cumprir o objetivo e os pontos de referência Matar o predador alfa Ah, o predador alfa é o boss Seria o boss Pra equipar a evolução Só vim aqui Pá, ok Tá equipado Que lugar é esse? Olha o tanto de lixo Isso aqui parece um parque Olha isso aqui Olha isso, cara Parece o Cyclops do Subnautica, velho Que legal, velho Deep End Olha que louco Que coisa legal, cara Nossa, que jogo legal Galera, vocês estão gostando, galera? Estão gostando do jogo? Eu sei que tem muito canal fazendo ele Mas eu convido todos vocês a assistirem aqui No canal dos bichos, certo? Assiste aqui que é nóis, cara Deixa deixa aquele gostei também Que ajuda bastante Deixa eu ver, tá Tá, eu entrei aqui Mas não sei o que tem aqui Então vamos embora Vamos embora Não entendi direito o que tem aqui Vamos continuar Encontre pontos de interesse Próximos a nutrientes Principais presas Aperte o B Para ativar o sonar Não entendi o sonar Como é que funciona ainda Tem nutrientes? Deixa eu pegar essa tapada Filhote São nutrientes, é É isso aí mesmo Nossa senhora O que aconteceu aqui? Deixa eu abaixar Nossa E o tubo de gente que tem ali Ele é ser humano, galera Ele é humano O que que tá acontecendo aqui? Deixa eu ir Por baixo d'água Pra eles não me verem Ah, o bagre Não Não entendi Tem um monte de bicho aqui Acho que são peixes, será? São, são peixes Ui, tapiga Que susto Nossa Olha ele aí Olha o oligater aí, galera Jesus, que susto, velho O oligater é o dono do pedaço Ai, meu Deus do céu Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Meu Deus, eu tô conseguindo me ver Meu Deus, eu tô dentro da água Eu tô dentro do barro Meu Deus do céu O bicho tá comendo catar, mano Dá fundo aí, meu Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Que susto que levei com esse jacaré, velho Meu amigo Invadi na área do jacaré, mano Eu preciso comer, filho Falou aí Voltou, voltou Vem, Jesus Cristo, mano Deixa eu comer pinta Pem Pem, 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 pem Pem, 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 pem Vamos lá Paze Uh, jacaré tá vindo, jacaré tá vindo O que que é aquilo ali? Um baú Será que dá pra comer? Peguei Não sei o que que é Vambora, 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 vambora Pronto Vamos lá, vamos lá Ele tá falando que é o RB que Que já veio Vambora, vambora, vambora Eles tão falando que é o jacaré que É o jacaré? Não É o RB que foge, mas não é não E o bicho tá vindo aqui, mano Meu Deus do céu Combate com o jacaré, galera Mano, o bicho é forte, cara Olha isso aí, mano Deixa eu ver de perto Deixa eu ver de perto Olha lá, olha lá Olha só Vamos lá, vamos afundar A gente combate é dentro Dentro da água, dentro da água Deixa eu mirar aqui Deixa eu vir pra cá Que ele não vai nem ver, ó Vou vir aqui, vou comer Toda a comida dele, ó Aí tem um Lúcio Malto aqui Olha, o bicho é maior O bicho é grande, velho Esse aqui Maior que eu Olha, quer brigar O que que é isso aqui? Ah, matei Olha lá, o jacaré Já tá vindo, já tá vindo, já tá vindo Já tá vindo, jacaré Aqui Venha Errei Afunda, 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 afunda Ele veio atrás de mim Desculpa, jacaré Desculpa, corcodilo Afunda, tubarão Afunda Que eu preciso de ver Onde tá o bicho Vai, vai, vai Roda Aí Eu preciso comer, cara Eu preciso alimentar Esse aqui é um feed grow fish Agressivo É um feed grow fish Agressivo Esse aqui, galera Meu amigo Charlie Brown Come Preciso comer Eu tenho que comer um bicho mais forte Eu não gosto de ficar comendo Essas presinhas, não Mas é o que tem pra hoje É só É só morder E pá Vamo lá Vamo lá Vamo botar um sonar aqui Sonar aparece esses ícones aí Ó Ó lá Jacaré Eu vou deixar você aí, viu Febre do bagre, viu Vou pegar uma 10 bagre Matar 10 bagre Garoupa Garoupa é bagre? Garoupa não é bagre? Ih Eu lixo Só tenho jacaré por todo lado, véi Caraca, mano Que susto Ai, Lúcius Lúcius é o nome do meu irmão Falar pra ele Cara, tem um bicho Chamado seu nome, véi Caramba Ele vai ficar muito engraçado Ele vai ficar muito engraçado Deixa eu lá Vamo pegar os bagres, galera Os bagres são os amarelinhos Aí Aí Peio, peia, peia Peia Toma Olha o mar de sangue, véi Nossa Que delicinha Se deliciar com esses bagres ensaboados Vem aqui, bagre 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 som Vem cá Tem alguma coisa atrás de mim Tem alguma coisa atrás de mim Nossa, o peixe gato, véi O peixe gato é grande, véi Oh, meu Deus Afunda, bicho Afunda, afunda, afunda Olha lá Olha lá O bagre é grande, cara É o peixe gato, aparece Eita, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa senhora Meu Deus Esses bichos ficam muito altos, cara Eu fico saindo da água Não consigo enxergar Meu Deus Caraca, corre Corre que tá vindo um tubarão Um jacaré Aí, vamos comendo Vamos correndo e comendo Correndo, correndo Comendo, comendo E correndo Garopa Não quero Tataruga Quero bagres Bagres Vamos passar do lado desse jacaré Ele é fortão Mas ele é meio moscairão Lá Olha lá Mosqueira, moscão Aí, moscão Começou o bagre aqui Vou roubar teu rago Vou pegar teu bagre aqui Falou? Tá ok? Peguei teu bagre aqui Peguei teu bagre aqui Peguei teu bagre aqui Peguei teu bagre aqui Isso, eu quero comer Ficar dentro Aí Quando a gente sai da água Tem que afundar de novo O que? Cheguei no jacaré rose Aí Cheguei no nível 4 Os alipídios De alimentos ricos Em gordura Que beleza Para alimentar Seu reino de terror É, é Isso aí Tá Beleza Vamos lá Agora é pra combater o jacaré Deixa eu achar o jacaré aqui Que eu vou tretar com ele Vai ser bem treta Olha lá Ali o jacaré Level 8 Eita piga Ó Vixe Ele quer enrolar em mim Meu Deus Ai, olê Ai, ai, ai Saiu, saiu, saiu da água Saiu, saiu da água Não vale Não vale, não vale Não vale Fala da água Não dá Olê Ui, caraca Maluco Meu Deus Se isso serve de conforto Eu comi uns bons pedaços Daquele guisado de jacaré Que estava no fogão Aê O Pei Não era pra Acho que não tinha como Matar o jacaré não Tá bom, velho Novo habilidade Rabada Olha a cara da gente Olha a cara da gente Ué, cadê a rabada? Não entendi Cadê a rabada? Eu já ganhei Ah, ganhei Não precisa comprar não Agora eu quero ver Jambalaya Vamos lá Agora, nossa Agora eu tô andando Até mais rápido Vamos lá, velho Vamos lá, galera Vamos tentar de novo Aqui veio dois Também, né Vim só um Dá pra encarar Aqui tem dois Esse jacaré é level 15 Aquele ali é de level 8 Aí, vamos lá Vem Vem Isso Ai Caraca, mano Dei de cara com o outro Vamos lá Vamos lá Vai, abaixa Ah, tem Tem muito, velho Nossa, mano Ai, caramba Ele fica esquivando Ele fica Ai, ó Ele dá a investida dele A gente pode dar o contra-ataque Dá um combo Cortamos já as patinhas dele Ó Caraca Ah, ah, ah Matamos Matamos o bicho Matamos o bicho Hum, que delícias Olha a carne de jacaré He, he, he Matamos o bicho, velho Samo como Daquele jeito Mata mesmo Fih, tá maluco Olha aí, galera Bom, aí, ó Conseguimos destruir O crocodilo Depois tem que caçar mais, ó Tem outros por aí, ó Aqui é um mar cheio de crocodilo Tem um O ali na frente ali, ó Certo? Só que aquele ali é mais forte A gente tem que evoluir um pouco mais Mas é isso, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Enfrentamos nosso primeiro crocodilo E vamos Não se chama ele de crocodilo Mas é jacaré, né, mano Vamos Aos poucos A gente vai colocando ordem aqui No pântano Mostrar pra quem Mostrar pra esses caras Quem que é o dono aqui Do pedaço aqui, ó Vou fazer até um pulão Uou 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 Rabada no ar Uou Ó Só uma nobra do golfinho Aqui é o tubarão golfinho Eita Passar mais aí Pra tentar ver o próximo inimigo O jacaré a gente tem que dominar Ele não dominou ainda não Só matamos um só Tem um monte ainda Certo? Então é isso aí Vejo vocês no próximo vídeo Grande abraço e valeu Tchau 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 Tchau